Oi, oi meus amores! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje a dica é uma deliciosa sobremesa para o Natal ou para o Ano Novo, que além de fácil, é muito saborosa. Com o chantilly no ponto perfeito, aquele chantilly ideal para usar no saco de confeitar, porque ele deixa o desenho exatamente como o modelo do bico. E fica doce na medida certa. Ideal para comer com salada de fruta, com morango, para confeitar um bolo que não vai brigar com recheio. Bem firme e muito saboroso. Nós vamos utilizar 400 gramas de nata ou creme de leite fresco gelada. E essa quantidade de açúcar vai ser perfeita para não brigar com a sua sobremesa. Uma colher de sopa de açúcar para cada 400 gramas de nata ou creme de leite. e não tem segredo, basta colocar na tigela da batedeira toda a nata e o açúcar e começar batendo inicialmente na velocidade 1. Depois de mais ou menos uns 30 segundos, mudar para velocidade 2 e ir acompanhando o ponto. Quando ele já estiver formando o desenho, mudem para velocidade 3, apenas para finalizar o ponto. Cuidado para não virar manteiga. O ponto ideal fica super aveludado, com uma textura leve e não perde o desenho na hora de confeitar. Então, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da dica de hoje, ou melhor, das dicas. Uma deliciosa salada de fruta com o chantilly no ponto certo. Depois que experimentarem esse chantilly aqui, vocês nunca mais vão querer aquela mistura de preparo para chantilly, porque esse é muito mais saboroso. O único inconveniente é que ele não resiste muito ao calor. Então, cuidado aí em deixá-lo muito tempo na mesa, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.